A bola está com o Iorra, entregou para o Guilherme Arana, vai avançando, pegou de canhota! Leandro Fernandes, Marcos Guilherme na direita, Yuri Alberto está na área, veio o cruzamento, é para ele, Yuri Alberto! Gol! Gol! Do Internacional! Gol! Vargas está na área, Igor Rabelho e Hever também, vem a bola por cima, Hever tenta subir, ela ficou com o Sacha, para o Hever, rolou atrás, para o Guga, Sacha, Hever, está valendo, bola no meio, desvio! Gol! Do Atlético! Lá na esquerda, o Guilherme Arana, olha o Keno recebendo, é Keno contra Rodinei, lá vai o Keno, ameaça cortar para dentro, para bater de pé direito, Vargas! Subiu a bandeira, posição de impedimento do Vargas, marca a arbitragem. Já com seus 31 anos, olha a bola desviada por ele, pelo Vargas, quase, quase, a bola é colocada lá no cantinho, estava ligado, entrou no jogo o Vargas, olha só! Nesse segundo tempo, até para tentar conduzir essa bola. Vargas, ganhou da marcação, olha o Vargas, pegou de primeira! E o Guga está disparando na frente para auxiliar, Guga, Johan, inverte a jogada, para o Keno, dominou, Arana está passando, Keno levou para dentro, na hora de bater, mandou longe, longe do gol. Alan, costura ali na frente do Marcos Guilherme, tenta o passe na esquerda para o Keno, principal opção ofensiva do Atlético, no cruzamento para a área, Johan de cabeça, Sacha, para fora! Para fora, para fora, para fora! Keno, contra dois, escapou do Praché, dos cruzamentos, Johan! GOOOOOOOL! Da virada do Atlético! Marcos Guilherme, ele vai embora pela meia esquerda, deixa para o Wendel, recua com o Patrick, lindoso, vai pegar dali de fora, bola desviada para fora! Yuri Alberto, Internacional se vê obrigado a partir com tudo para frente, Galhardo na área, tenta bater forte, espalma o Everson! O Grêmio ganhou do Vasco por 4 a 0, jogos de domingo no Campeonato Brasileiro, olha a briga pela bola, Peglo ficou com ela, entrou na área, pode bater cruzado, GOOOOOOOL! 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 Do Internacional! Ed Peglo! GOOOOOOOL! DORISON! MEANI без AKA Tchau.